Estou saindo aqui do McDonald's agora e assim, me veio uma reflexão na mente. O que de fato é a felicidade? Muitas pessoas acham que de fato a felicidade está ligada diretamente com o dinheiro. Várias pessoas caem na ilusão de achar que a felicidade está ligada a bens materiais. Mas não necessariamente funcionam assim as coisas. Quem já leu um grande livro chamado Homo Sapiens, do autor Yuval Ahari, sabe de uma coisa. Em um de seus trechos do livro, ele diz basicamente uma breve definição de felicidade. E através dessa definição, eu pude trazer a partir de agora uma grande reflexão para vocês. Basicamente, meus amigos, A felicidade está pautada nas expectativas subjetivas, aquilo que você pretende para a sua vida. Subjetivas porque cada um pode pretender determinada coisa. Não todos pretendem a mesma coisa. Por esse motivo, expectativa subjetiva. Em contrapartida, temos aqui, no outro lado da moeda, a realidade objetiva. Qual que é a sua realidade? Comparando com aquilo que você deseja, o que é que você tem? Uma pessoa que não tem nada, exatamente nada, ao ganhar um prato de comida, uma pessoa que está passando fome, ela vai ser muito mais feliz do que, por exemplo, um rico que está desejando comprar uma Ferrari, mas infelizmente compra uma Range Rover Vogue. Vocês estão conseguindo me entender? É tudo uma base de expectativa, o que você espera da vida versus o que a vida te traz. Ok? Pensem nisso. Ao invés de tentar incansavelmente conquistar cada vez mais, mais e mais, tentem se contentar com aquilo que vocês têm. Façam o mesmo esforço que vocês fazem para correr atrás das suas coisas, para contentar com aquilo que vocês já têm. Por essa razão, trago aqui uma verdade. Não há contestamento para isso. De fato, não há contestamento. O dinheiro não traz a felicidade. Ele pode ajudar você a conseguir ser um pouco mais feliz, mas ele não garante de forma alguma a sua felicidade completa. Ok? Guardem isso. Você pode ser feliz. Você não precisa de ser um milionário. Você não precisa de ser um bilionário. Você não precisa de ser a pessoa mais rica do mundo. Sempre haverá alguém que em suas expectativas tem um pouco mais que você. Agora, resta saber. Quem é mais feliz? Existe essa disputa? A disputa de quem é mais feliz? Essa, de fato, deveria ser a verdadeira preocupação da humanidade. Muito obrigado.